E aí galerinha, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando as link pra vocês o download da Beauty 4 do Minecraft PE 0.14. O link vai tá na descrição do vídeo, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, compartilha nas redes sociais, segue nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, valeu, falou e fui conferir o vídeo que saiu aí as novas intros do canal e é nóis!